Música Salve, salve família Três Lagoense! Água mineral, cervejinha, refrigerante, é chocante meu irmão! Ô, solta aí de novo a musiquinha pra nós aí meu diretor, por favor, me ajude aí diretor! É sempre assim, sempre esquece! Você pediu, alô sindicato dos prêmios sorteados em televisão, você pediu e está aqui essa lindíssima caixa térmica que nós iremos sortear na sexta-feira dentro do RCN Sports. O sindicato reclamou, reivindicou e nós conseguimos aqui a caixa térmica, tá ligado? O que tem que fazer? Comente à vontade, meu filho! Facebook.com.cultura.tv Facebook.com.cultura.jpnews Não, é pra você me passar o controle, deixa aqui, deixa aqui. Eu sou Israel Espíndola, está no ar a sua dose diária de endorfina, obrigado a você pela companhia! RCN Sports de terça-feira, tá aqui, chegou ela porque hoje nós vamos falar. Ó, pra começar o Abre, deixa a caixa térmica aqui. Lionel Messi já fechou o contrato com o Paris Saint-Germain, já está em Paris, já está fazendo os exames médicos. Amanhã tem a coletiva do Messi já sendo apresentada pra toda a torcida e o pessoal estava dizendo que ele viria pro Três Lagos, não veio, foi pro Paris Saint-Germain. Amanhã, hoje começa a sétima etapa do Mundial de Surf e o Ítalo Ferreira, medalha de ouro nas Olimpíadas, chega como favorito. Tem Copa Libertadores da América, é, Palmeiras e São Paulo se enfrentam hoje. E claro, tem um projeto Viver Bem, realizou um trail running lá na Cascalheira, RCN Sports já está no ar. Diretor, deixa eu vir aqui pra essa câmera aqui, diretor. Diretor, ô, aqui diretor, isso mesmo. Ó, barça um pouquinho meu retorno, por favor, obrigado. Começou hoje a sétima etapa do Mundial de Surf. Oi, Israel, mas se vai falar de surf aqui em Três Lagos, se liga que o pessoal está praticando stand-up paddle lá no Rio Sucuriú, que é uma modalidade bem semelhante ao surf. E olha só, temos imagens aqui, por que os bazookas chegam lá como favoritos depois que Ítalo Ferreira conquistou a medalha de ouro em Tóquio. Além do medalhista olímpico, que já estava treinando nas águas mexicanas, o Brasil será representado na competição. Já de São André, David Silva, Felipe Toledo, Peterson Cristiano, Matheus Herdi, Iago Dora, o Caio Ibelli, Alex Ribeiro, Adriano de Souza, Miguel Pupo e ele, Gabriel Medina. Inclusive, lidera o circuito mundial com 46.720 pontos. Na chave feminina, o país será representado por Tatiana Weston, que está na quarta posição do circuito mundial com 33.625 pontos. E Silvana Lima, que em postagem em suas redes sociais afirmou estar muito feliz por estar no México. Está aí, inclusive, essas imagens, se quiser colocar na tela, meu diretor pode preencher toda a tela, porque aí é a praia barra lá no México, onde os atletas brasileiros disputarão aí a sétima rodada, a sétima rodada não, a sétima etapa do campeonato mundial de surf. Mas, assim, oh, maneiro mesmo, me amarro pra caramba nesse esporte. O PH mandou benzaço nessa lauda aí, hein? Show de bola. Ó, está rolando também? É merchan. Nós vamos sortear isso aqui na sexta-feira, certo? Como é que você vai participar? Vai comentar, eu quero ganhar. Quanto mais comentário, mais chances de você ganhar. Vai compartilhar e vai curtir também. Deixa eu já abrir aqui a nossa live no Facebook. Eu não sei quem perguntou pra mim hoje. O RCN Esportes tem live? Claro que tem live. Estamos no facebook.com.cultura.tvc e também estamos no JP News MS. Ademário Moreira, Dina Ribeiro já está comigo. A Dayana Oliveira quer levar de novo, Dayana. De novo? Pode comentar, então. A Cleusa Gossalves, boa tarde. A Raimunda Lima também, boa tarde. O Ademário de novo, a Raimunda, a Rosângela Souza estão assistindo. Pode comentar à vontade. Eu quero ganhar, eu quero ganhar. Chama, 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 chama que vem. Além da caixa térmica, nós iremos sortear também, ó, o suquinho de cevada. Aquele que você gosta, meu parceiro. Isso mesmo. Barril de chope de 5 litros. Daquela verdinha, da criptonita saborosa, cremosinha. Que desce, já voltou a esquentar, coloca pra gelar, convida o seu pai, sua mãe, seus amigos ali. Não faça aglomeração, não. Convida só o pessoal da sua família pra deliciar um delício, uma delícia do chope 5 litros que nós iremos sortear aqui no RCN Esports. Vai comentando, a Cleide Silva já tá mandando boa tarde, Cleide. Quer ganhar? Quer ganhar? Comenta. Compartilha também. Diretor, tô aqui, diretor, ó. Diretor. Ô, meu dia. O diretor adora o Free Fire no ar do RCN Esports. Deixa pra jogar Free Fire, meu amigo. Você que gosta de game. Meu diretor é especialista em Free Fire. Call of Duty também? Tem? Joga Call of Duty também. Bom, é isso aí, galera. Então, sorteio valendo. Já pode comentar na live do facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms. Curta, compartilha quantas vezes quiser, porque vai aumentar a sua chance de você ganhar um presentão aqui do RCN Esports. A caixa térmica e também, mas no outro dia, vai ter o sorteio do barril de chope. A caixa térmica é na sexta-feira. O barril de chope, você pode ir comentando, daqui uns dias eu falo quando é. Mas é agora, no mês de agosto, durante Agosto dos Pais. Rápido intervalo, já volto com a Libertadores da América. Ô, Messi, pensei que você vinha pra Três Lagoas, foi pra Paris. Fui. Casa e obra Todimo. Reforma, renova e decorem até 12 vezes sem juros nos cartões. Porcelanato 74x74 retificado. É 74x74 por apenas R$ 54,90. Torneira do Cológica 2 para lavatório, R$ 179,90. Embutido de LED 18 watts, R$ 59,90. Porcelanato 82x82, esmaltado, polido e retificado R$ 79,90. Tinta nova cor, piso R$ 269,90. Compre também pelo site Casa e obra Todimo. Que é isso, hein, pai? Ó, o Grêmio venceu a Chapecoense na noite de ontem pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E foi o gol do colombiano Borra. Foi a primeira vitória do Grêmio dentro de casa, que ainda tá ali na zona de degola. Não tem aí... Ah, tá aí o Borra, aí na sua tela aí. Esse é o cara que fez o gol do Grêmio pra cima da Chapecoense. Vamos falar de Libertadores da América? Rapaz, diretor, prepara, hein? Hoje tem clássico, Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. O clássico começa às 8h30 da noite, aqui de Matrícula do Sul. E quem vai para as semifinais da competição. A primeira partida desse duelo brasileiro será no Morumbi. Os donos da casa vêm de vitória por 2x1 sobre o Atlético Paranaense. E o atacante, Pablo, comentou desse jogo decisivo dessa noite. Com certeza, é uma competição que eu me identifico muito, né? Até pelo fato de ser uma competição gigantesca, né? São jogos de muita personalidade, vamos dizer assim, jogos difíceis. Mas eu acredito que é uma competição muito boa. Eu gosto de jogar esse tipo de competições difíceis, né? Então, é, eu tô muito feliz. Agora é focar nesse jogo do Palmeiras, um jogo muito difícil também. Jogamos um jogo de 180 minutos, o primeiro jogo é no Morumbi. Então temos que estar bem concentrados, bem focados, porque sabemos que é uma decisão. O São Paulo é uma equipe que ama jogar Libertadores, então tem que estar bem concentrado pra jogar essa partida. Meu palpite, 2x1 pro Tricolor Paulista hoje à noite, dentro do Morumbi, é obrigação do São Paulo vencer. O Palmeiras vem de derrota para o Fortaleza por 3x2 dentro da Arena Allianz Parque para o português Abel Ferreira. O Brasileirão é uma maratona diferente da Libertadores. E quem está de volta foi o Rony, que vocês viram ele falando aí dessa, de querer gostar de jogar campeonatos mais difíceis. Ontem eu disse, inclusive, que essa jornada do Brasileirão é muito extensa e acaba aí, dando esse desfalque, jogador lesionando. Tá aí o Rony aí, tá falando aí, dessa vontade de jogar. Hoje à noite, 8h30 da noite, tem Choque Rei, São Paulo e Palmeiras dentro do Morumbi. E é um jogão decisivo, tanto para o Palmeiras quanto para o São Paulo, porque, ó, a grana vem boa, hein? Final do campeonato. Campeão da Libertadores, meu irmão, a grana vem, vem, que vem gostoso. E por falar em grana que vem gostoso, imagina quanto é que o Messi não vai levar, hein? Meu Deus do céu! Será que o Messi não quer me chamar, não? Rápido intervalo. Ó, já vai comentando aí, ó. O Israel Silva, olha só, meu xará. A Sara Cristina, o Abílio Manuel, a Fátima Aparecida, a Cátia Santos, estão participando comigo. Obrigado por você estar interagindo. Comenta à vontade, pode comentar muito aí. Compartilha também, que na sexta-feira nós iremos sortear aquela caixa térmica lá. Mas ela vai vazia. O chope da criptonita, que eu falei pra você, é numa outra data e já já eu falo. Rápido intervalo, volto já! É dever de todos combater doenças respiratórias. No caso de infecções como a Covid-19 transmitidas pelo coronavírus, é preciso lavar bem as mãos com água corrente e sabonete, usar apenas lenços descartáveis para higienização do nariz e da boca, não compartilhar objetos pessoais como talheres, toalhas, copos ou garrafas de água, tomar cuidados extras ao tossir ou espirrar cobrindo o rosto, evitar contato próximo com pessoas que apresentarem sintomas de doenças transmissíveis. Idosos, crianças e portadores de doenças graves ou diabetes estão em um grupo de risco para o coronavírus. Faça a sua parte! Uma campanha do Grupo RCN de Comunicação. De volta com o RCN Esportes. Aquela era, errei, Rosildo, mas o que o pai manja? Inclusive, tô indo para... O pai vai para Paris Saint-Germain jogar junto com o Messi. Ê, diretor, hein? Você quis me derrubar na matéria da Libertadores, agora você acertou. Tá atento, né? Perdeu de certo no Free Fire, só pode. Ó, ó, bom aqui, deixa eu ver. Ó, pará! Tá aqui o Messi, rapaz. Já tá no hospital lá em Paris, hoje de manhã ele chegou por lá. Já está fazendo os exames, porque amanhã ele se... Pô, já se fosse... Caramba, o Neymar postou mesmo. Se você colocar a imagem do Neymar... Hã? Juntos, novamente, o menino, né? Que nem mais é menino, mas não sei por que a imprensa aí da... Por fora, gosta de chamar de menino. Vai jogar com esse fera que chama Lionel Messi. Inclusive, se o Este Paris aqui é Paris, é o que tá escrito na camiseta dele. Meu francês tá em dia, meu diretor. Olha só, gente, quando a gente fala de esporte, a gente fala de ritmo e tem uma turma de alunos de um projeto muito bacana aqui em Três Lagos, que foram queimar as calorias ao ar livre no último final de semana. É isso mesmo, o Dai Oliveira, quem traz a reportagem pra gente agora. Poxa vida, hein? A matéria da Dai tava sem áudio, mas é um projeto muito bacana que a Prefeitura de Três Lagos desenvolve aqui. E a galera foi fazer uma caminhada lá na Cascalheiras. E também o Trail Running. O que é Trail Running? É você correr aí do meio da mata, em trilhas, superando as adversidades naturais do local. Então, aí a Dai foi lá acompanhar aí esse pessoal, esse projeto, né? Que fizeram aqui no último domingo aqui em Três Lagos, para participar. Bom, deixa eu mandar um recadinho aqui pra Daiane Oliveira, que ela falou assim, quero ganhar o chope. É, minha filha, comenta aí, porque você já ganhou o faqueiro e quer levar o chope. Você já pensou se ela ganhou o chope? Já tem o faqueiro. Com o chope só falta ligar pra gente e falar assim, Israel, pode vir, que o churras vai estar prontinho. E a Juliana Xavier também. A Miriam Simões, boa tarde, estamos juntos. Sempre juntos. Miriam, muito obrigado. E aí, diretor, meu tempo está passando e a matéria, nada. Vamos ver o seguinte? Ó, vamos encerrar o nosso programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência. Amanhã a gente roda a reportagem desse projeto Viver Bem, que é desenvolvido pela Secretaria de Esporte aqui de Três Lagos, com apoio, é claro, da Prefeitura. Hoje tem São Paulo e Palmeiras, hein? Fique atento e amanhã a gente traz tudo o que aconteceu na Libertadores da América. Valeu, galera. Forte abraço e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.